. 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 Ainda na semana passada, nós tivemos aqui a senhora Célia fazendo a palestra, o senhor falando da passagem do Evangelho, buscar e achar reis, batir, abrir, se gozar, seja sempre naquela expectativa de que nós estamos esperando alguma coisa. Mas a reflexão da noite é exatamente nesse sentido, do que os nossos amigos benfeitores espirituais esperam de nós. E para começar, tem um trecho do livro dos Espíritos, que é a questão 495, que eu vou pedir para vocês a permissão para ler, é um parágrafo pequeno, mas que é importante porque mostra a importância dos amigos espirituais, dos nossos benfeitores na nossa vida. É na questão 495. Ele diz assim, É uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos pelo seu encanto e pela sua doçura, a dos anjos guardiães. Pensar que se tem sempre perto de si seres que vos são superiores, que estão sempre aí para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, que são os amigos mais seguros e mais devotados do que as mais íntimas ligações que se possa contrair sobre a terra. Isso não é uma ideia bem consoladora? Esses seres aí estão por ordem de Deus. Ele os colocou junto de vós e aí estão, por seu amor, cumprindo uma bela, mas penosa missão. Sim, onde sejais, ele estará convosco. As prisões, os hospitais, os lugares de devacidão, a solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os mais doces estímulos e ouve os sábios concílios. Palavras lindíssimas que gostam exatamente os nossos amigos espirituais, os dententores espirituais que estão ao nosso lado. E é importante lembrar, porque não há distância que os impeçam de nos acompanhar, de cuidar do nosso dia a dia, porque também nós, para os nossos filhos, para os nossos entes queridos, nós também zelamos, nós também cuidamos. Não importa a distância. E o nosso pai, de amor, não deixaria de cuidar de todos nós. Então, através do pensamento, através do fluido universal, eles nos alcançam e nos guiam e nos dirigem, e nos aconselham e cuidam de todos nós. Então, isso é uma lição bastante consoladora. Bom, todos nós sabemos que estamos aqui num processo de evolução, num processo de crescimento. O pai preparou para todos nós a perfeição. E podemos retratar isso através do capítulo 17 do Evangelho, no capítulo 100 e perfeito, onde lá estão as características do homem de bem, que é o que se espera que todos nós trabalhemos e sejamos nesse nosso processo de evolução. É um capítulo lindíssimo. E eu peguei só alguns pontos aqui, alguns detalhes, para que a gente entenda e reflita do que se espera de um homem de bem. Primeiro, que cumpra a lei de justiça, de amor e de caridade. Tenha a plena consciência sobre os seus próprios atos. Tenha a fé em Deus, tenha a fé na sua vontade, tenha a fé no futuro, saiba que os bens espirituais estão acima dos bens materiais, entenda que todas as dificuldades e todas as dificuldades da vida, as nossas dores, as nossas decepções, elas são provas e expiações e vêm para o nosso bem. Tenha o problema, a caridade e o amor ao próximo. Sente satisfação em todos os benefícios que espalha e tudo aquilo que faz de bem ao próximo. É bom, é humano, é benevolente. Respeita as convicções e cada um as convicções sinceras. Tenha caridade por seu guia maior. Não alimenta ódio, não alimenta rancor, não alimenta desejo de vingança. É indulgente com as falhas alheias. Ao contrário, quando ele identifica uma falha em alguém, ele procura pensar de que forma ele pode ajudar para que aquela pessoa se corrija. estuda as suas próprias imperfeições. Não dá valor maior ao seu espírito, aos seus talentos. Não se envaidece nem com a riqueza, nem com a beleza, nem com o poder, porque sabe que isso é transitório e pode lhe ser tirado a qualquer momento. Usa, mas não abusa, dos bens que lhe são concedidos. Que se ele tem a responsabilidade por liderar outras pessoas, o faz pensando sempre de que forma ele pode erguer essas pessoas, ajudar para que elas se melhorem. Respeita os direitos de todos. E ao final dessa lição, quando a gente olha e faz uma reflexão e fala Puxa, mas eu ainda estou muito distante disso, né? O parágrafo final diz ainda assim Olha, aqui não estão todas as características de um homem de bem. Tem mais ainda. Mas aquele que, pelo menos, se preocupar em seguir isso que foi colocado, já se encontra num caminho para alcançar as demais. Então, o nosso grande desafio. E que, certamente, os nossos prefeitores esperam que nós sejamos pessoas de bem. Mas isso está aqui, né? Nós temos, pela bondade de Deus, nós temos as sucessivas reencarnações e temos as várias vidas para que possamos alcançar esse patamar, né? Mas como é isso no nosso hoje? Como é isso no momento que nós vivemos? Como é que é isso na nossa vida atual? No livro Consolador, Emmanuel nos traz, na questão 226, ele diz assim que os espíritos bem feitores têm uma responsabilidade muito grande no nosso processo de iluminação pessoal, né? São como irmãos mais velhos, são como amigos mais experientes que cuidam da gente, que nos orientam e que nos lembram sempre daquilo que, de alguma forma, nós já aprendemos dos ensinamentos do Mestre Jesus, que nos sustentam muitas vezes, mas devemos lembrar que as atividades desses nossos irmãos, benfeitores, são muitas. As responsabilidades que eles têm no trabalho do dia a dia são intensas e que, apesar de eles estarem do nosso lado, nos orientando, existe uma coisa muito importante. Eles não podem nos substituir nas nossas responsabilidades, nas nossas tarefas. A responsabilidade é nossa, o trabalho é nosso, né? Devemos confiar neles, sim, sem dúvida, mas não esperemos que a solução dos nossos problemas ou a solução das nossas responsabilidades estejam nos outros. E não neles também, mas que isso está dentro de cada um de nós, ou seja, que nós não devemos esquecer as nossas obrigações. E aí, quando nós refletimos sobre essas missões, vem uma frase muito interessante que eu vi aqui no estudo, que diz assim, olha, os nossos benfeitores, eles oferecem para a gente o rumo, mas a caminhada é dor. A caminhada é a responsabilidade que você tem que assumir. E se eles te ajudam a ampliar a visão sobre as responsabilidades que você tem ou que nós temos, a realidade é que isso não nos tira a responsabilidade do trabalho, do nosso esforço. Então, dentro da minha reflexão aqui, eu trago uma primeira lição para que possamos guardar nesse nosso processo. Os espíritos benfeitores esperam que nós trabalhemos. Jesus já nos disse, tudo no universo trabalha, meu pai trabalha, eu trabalho e nós também precisamos continuar trabalhando e muito, porque é a nossa responsabilidade e é o caminho que nós temos para alcançar a jornada que o pai preparou para todos nós. Então, guardemos aí a primeira reflexão que eu trajo desse meu estudo de hoje. Os espíritos benfeitores esperam que nós trabalhemos. todos nós somos filhos de Deus e temos como herança o amor do pai, a busca da felicidade, mas sabemos que pela própria vontade e justiça do nosso pai maior, é natural que aqueles que estejam mais necessitados recebam o auxílio, recebam a ajuda, porque essa proteção maior, sem dúvida, deve chegar primeiro àquilo que são os mais fracos. E nesse processo todo, os nossos benfeitores nos ajudam e esperam que tudo aquilo que nós recebemos como ajuda que nós saibamos também compartilhar, que nós saibamos passar aqueles que mais necessitam. Porque se os céus ajudam a todos aqueles e se nós podemos, de alguma maneira, contribuir nesse processo, que nós saibamos também compartilhar aquilo que, muitas vezes, já entendemos, já aprendemos ou já recebemos. E aqui, de novo, uma frase que me pareceu muito interessante, que diz assim, felicidade é troca. Quando nós trocamos as nossas experiências, quando nós trocamos os nossos sentimentos, quando nós trocamos com aqueles que estão compartilhando conosco da jornada, certamente somos mais felizes. e aí, fica aqui a minha segunda reflexão da lição da noite. Os benfeitores esperam que nós saibamos doar e compartilhar aquilo que nós recebemos. Então, espero que nós trabalhem, espero que nós saibamos doar e compartilhar aquilo que nós recebemos. é verdade, meus amigos, que para chegarmos até aqui, nós contamos com a ajuda desses nossos irmãos e refeitores. Desde o nosso processo reencarnatório, eles já estão ao nosso lado, já estão nos guiando, já estão nos ajudando, já estão nos orientando. E tudo aquilo que nós conquistamos, certamente tem as mãos amorosas e a ajuda amorosa desses nossos amigos e refeitores. Eles nos dão a impulsão, eles nos impulsionam, eles trabalham arduamente para que esse nosso caminho seja uma trajetória vitoriosa. para que isso aconteça, nós precisamos de muitas transformações. Transformações do nosso pensamento, das nossas atitudes, com aquilo que nós aprendemos no dia a dia, na convivência com o próximo, naquilo que erramos, naquilo que modificamos. Ou seja, essa transformação que é uma transformação moral está presente no nosso dia a dia e faz parte constante desse nosso trabalho de evolução. E isso, essa transformação é alimentada pelo amor, é alimentada pela luz divina, é alimentada pelos esforços que nós fazemos para que essa transformação nos torne pessoas melhores. Lembram da parábola do semeador? Nós também, nesse processo de transformação, precisamos aprender a sair semeando as sementes da paz, do amor, da fé, do perdão, da liberdade, da esperança, tudo aquilo que nós temos a oportunidade de aprender no nosso processo evolutivo. Principalmente, quando nós trabalhamos em benefício do nosso próximo, em benefício daqueles que mais necessitam. se hoje estamos aqui na nossa casa de amor, é sinal que de alguma maneira nós já recebemos, já fomos abençoados, de alguma forma, com alguma semente da doutrina consoladora de Jesus, da doutrina espírita. Então, através desse trabalho, nós precisamos, enfim, continuar esse processo de transformação, lembrando que Deus, Jesus, nossos amigos benfeitores, todos eles trabalham por nós, torcem por nós e nos ajudam quando nós buscamos os bons propósitos. Então, deixo aqui a minha próxima reflexão. Os benfeitores esperam que nós sejamos também os agentes de mudança. Espero que nós trabalhemos, esperem que nós saibamos doar e compartilhar aquilo que recebemos e esperam que nós sejamos esses agentes de mudança. Mas, para que tudo isso aconteça, é importante que nós estejamos em sintonia com esses amigos espirituais. No livro Domínios da Mediunidade, existe uma frase do livro de André Luiz, existe uma frase que reflete, que retrata muito bem isso quando diz assim, a nossa alma vive onde lhe situa o coração. Então, quando temos o nosso coração voltado para o bem, quando temos o nosso coração voltado para as coisas boas, naquele lugar, naquela sintonia, está também a nossa alma. e com tudo aquilo que nós temos que aprender, porque é através do pensamento, através das nossas reflexões, através da nossa experiência, que nós vamos aprendendo a como se comportar de uma maneira melhor. E aí, fica muito claro que não adianta só ter a técnica, é importante que nós também estejamos vivendo na paz, e estejamos buscando viver no equilíbrio que os nossos amigos espirituais nos pedem, desenvolvendo a nossa capacidade de amar, tornando-nos melhores a cada dia, através das missões que nós aprendemos nas nossas convivências. E aí, tem uma coisa que é muito importante, porque se nós queremos que os nossos amigos espirituais, que os nossos bem-feitores nos ajudem, como eles esperam nos ajudar, nós precisamos estar em sintonia com eles. Precisamos viver o mesmo clima que eles vivem. E aí, fica uma reflexão muito importante, meus amigos, porque, assim, todas as vezes que nós estamos aqui, que nós procuramos a casa espírita, seja por um trabalho, seja por uma palestra, seja por uma atividade qualquer, é importante que nós venhamos preparados para receber tudo aquilo que nos é dado quando aqui estamos. E para que isso aconteça, nós precisamos estar sincronizados com esses nossos amigos espirituais, para que eles possam nos inspirar e para que possamos alcançar aquilo que tanto nos damos. como fazemos isso? Através do nosso autoconhecimento. Através de acendermos aquela luz que existe dentro de cada um de nós. E para que isso aconteça, é importante que nós busquemos a nossa mudança de hábitos. Quantas vezes nós falamos da importância da nossa reforma íntima como meio para que alcancemos o lugar que todos nós buscamos como espíritos em evolução. Então, executar isso é obra fundamental. E fica aqui mais uma reflexão sobre o que os defeitores esperam de nós. Espero que nós estejamos sintonizados com eles. Porque se assim não fizermos, não conseguiremos aproveitar tudo aquilo que de bom eles trazem e trabalham em benefício de todos nós. Então, eles esperam que nós trabalhemos, esperam que nós saibamos doar e compartilhar aquilo que recebemos, esperam que nós sejamos agentes de mudança e esperam que nós estejamos sintonizados com eles. Como eu disse a vocês, os nossos presentores espirituais são os nossos verdadeiros anjos, nos protegem, nos amparam, nos orientam, nos conduzem, nos instruem. Mas é muito importante que nós, nesse processo todo, acreditemos e saibamos quem são esses nossos amigos espirituais. Que nós possamos estar cada vez mais ligados a eles, entendendo entendendo que a presença deles ao nosso lado é o grande presente que o Pai nos dá, nos fortalecendo nesse nosso processo de evolução, nesse nosso processo de crescimento. Meus amigos, quando nós deixarmos criar em nossos corações o verdadeiro sentimento de fé, nós estaremos muito mais fortalecidos. saibam que muitos desses amigos trabalham, são mãos invisíveis, que trabalham para nós de uma maneira totalmente dedicada. Quantas vezes esses amigos espirituais suportam cargas magnéticas que são interessadas a nós e eles como os fundos nos protetem. Quantas vezes esses nossos amigos espirituais vão ao encontro de prováveis possíveis inimigos que tenhamos para que eles possam de alguma maneira tentar modificar o pensamento e que estejam e que muitas fuscas, muitas coisas que nós trazemos de existências anteriores desses nossos referidores espirituais nos ajudam, nos fortalecem para que junto com o nosso trabalho, com o nosso esforço, nós também com a ajuda deles, nós possamos transformar essas situações. Então, é com muita generosidade que esses nossos irmãos, esses nossos refeitores trabalham em benefício de todos nós. E aqui fica mais e mais intuição sobre o que esperam de nós esses refeitores. Eles esperam que nós acreditemos neles, que nós estejamos bem próximos e sabendo da importância que eles têm em nossas vidas. Então, relembrando, os benfeitores esperam que trabalhemos, que doemos, que compartilhemos aquilo que já temos, que sejamos agentes de mudança, que estejamos sintonizados com eles e que acreditemos neles em tudo aquilo que eles fazem em benefício de todos nós. Eu separei ainda alguns pontos porque eu gosto muito do tema de liderança e acredito viamente que, sem dúvida, o maior líder que nós tivemos entre nós é o Mestre Jesus. É interessante como ele, conhecendo da natureza humana, há muito tempo atrás, ele já nos trouxe lições que são importantes para o comportamento da humanidade ainda hoje. Então, separei algumas coisas aqui que eu acho que são muito interessantes e que também tenho certeza que os nossos benfeitores esperam da gente. O primeiro deles é a empatia, é poder se colocar no lugar para o próximo, é poder não julgar, mas procurar sentir aquilo que o próximo sente na situação que ele está vivendo, no momento que ele está vivendo, para que nós possamos entendê-lo melhor. E aí, no Evangelho, vou buscar uma passagem que, para mim, eu entendo que seja de grande demonstração de empatia, foi a passagem de Jesus quando ele defende a mulher da doente que estava sendo julgada, que seria apedrejada pelo comportamento da época. E Jesus, na sua tranquilidade, continua escrevendo e coloca uma lição que cala e que calou profundamente no coração de todos aqueles que estavam lá, que aquele que não tivesse pecado que atirasse a primeira pedra. Ele se colocou no lugar daquela mulher julgada por homens que estavam tão errados e cometiam mais pecados do que ela, mas que em nenhum momento se colocaram no lugar dela para poder fazer o julgamento errado que fizeram. E Jesus nos dá uma grande lição do que é empatia. O segundo comportamento que se pede muito nos dias de hoje é o que está relacionado ao comportamento da física, que é a chamada resiliência, que é a capacidade que um elemento tem de se modificar e voltar depois para a posição de origem. E por que que isso é tão interessante nos dias de hoje? Porque nós não podemos controlar as atitudes do próximo, mas podemos controlar as nossas atitudes. Jesus nos traz na bem-aventurança quando ele diz assim bem-aventurados os manjos e pacíficos porque eles se construirão na terra. Jesus estabelece a doçura, a ansiedude, a afabilidade, a moderação em todos os momentos. Não importa o que o outro faça, eu não posso controlar o comportamento do outro, mas posso controlar a minha reação com o comportamento do próximo. E por que isso é importante? Porque do nosso pensamento de ódio, de raiva, de vulcança, vem o nosso comportamento e Jesus nos ensina que nós devemos já cuidar do pensamento, orar e vigiar para que nós não sejamos pegos em atitudes que só venham a trazer mais comprometimentos para todos nós. Então, vejam que linda lição Jesus nos deixa sobre o comportamento do homem e sobre esse exemplo da da resiliência. O terceiro comportamento que se fala hoje muito comum é a chamada vulnerabilidade. Eu confesso a vocês que não tive entendimento tão claro disso e fui buscar entender um pouco mais disso. Ser vulnerável não é ser fraco. Ser vulnerável é mostrar que nós também temos os nossos momentos e que nós podemos nos conectar com as dificuldades do próximo. Ter conversas difíceis com o próximo. Lidar com os erros do próximo. Tomar riscos do próximo. Expressar os nossos sentimentos. Que muitas vezes nós não fazemos com medo da rejeição e com medo do fracasso. E aonde vamos encontrar no Evangelho esse exemplo que para mim fala muito da vulnerabilidade. De demonstrar que nós somos vulneráveis do que todos nós estamos no processo de crescimento e ainda temos uma jornada muito longa pela frente. É a lição que nos fala da obediência e da resignação. Somos obedientes quando nós aceitamos aquilo que nos acontece pela razão e somos resignados quando aceitamos pelo coração. Exemplo maravilhoso do Evangelho mostrando a todos nós que somos sim vulneráveis temos as nossas fraquezas mas que quando desenvolvemos dentro de nós o amor os sentimentos corretos sérios com certeza aceitaremos aquilo que nos acontece na nossa vida através da obediência ou através da resignação através da razão ou através do coração. Jesus também nos falou muito sobre como é importante falarmos exatamente daquilo que pensamos daquilo que acreditamos Jesus nos falou o tempo todo do amor ao próximo da caridade nos exemplificou como nós evoluímos do instinto para a sensação e para o sentimento mostrando que o sentimento é o amor na sua expressão maior é o requinte do sentimento que se chama amor infeliz aquele que ama porque conhece todas as angústias da alma e o último comportamento que me parece também muito interessante eu tenho certeza que todos os nossos prefeitores espirituais esperam a gente é que tenhamos o autoconhecimento e aqui eu peguei dois exemplos para mim a questão 949 do livro dos espíritos onde Santo Agostinho nos lembra a nossa responsabilidade de toda noite executarmos aquela reflexão daquilo que fizemos no dia se fomos corretos se fizemos todos o bem que nós podíamos fazer se assumimos os nossos compromissos se aprendemos se compartilhamos se doamos ou seja se nós efetivamente nós cumprimos com a nossa responsabilidade de enquanto seres em evolução procurarmos aprender mais de nós mesmos para que nós possamos tornar esse processo ainda melhor e a tradição lindíssima está em palavras de vida eterna quando Paulo nos fala combatir o bom combate e o que é combater o bom combate porque nós hoje combatemos tudo que vem externamente é aqueles que estão ao nosso lado é aqueles que trabalham conosco é aqueles que compartilham o nosso dia a dia mas não paramos para combater o bom combate segundo Paulo aquilo que nós combatemos tirando de nós os nossos erros as nossas nozelas aquilo que ainda cometemos de errado como seres em evolução mas é importante que aprendamos isso porque quando nós combatemos os nossos erros as nossas faltas as nossas falhas certamente nós trabalhamos para que esse nosso caminho de evolução seja um caminho melhor seja um caminho mais suave seja um caminho que nos conduza a exatamente aquilo que o pai vai levar para todos nós amigos isso é o que eu trouxe para que nós pudéssemos nos refletir na noite de hoje uma lição que eu julguei realmente muito interessante porque é difícil pensar e agradeço a casa por ter trazido essa oportunidade da reflexão porque é natural que a gente espere dos bem feitores mas é importante refletir e foram as reflexões que eu trouxe para hoje que nós possamos estar refletindo aquilo que os bem feitores esperam de todos nós o caminho é longo nós o sabemos o caminho é difícil nós também o sabemos mas que podemos começar agora no presente esse caminho nós também o sabemos e é esse esforço que nós precisamos buscar e para encerrar tem uma mensagem de Maria Dolores que eu gostaria de dizer para vocês que é muito bonita que é a oração pelos bem feitores Deus de imensa vontade já sabemos Senhor que não falta a ninguém a luz de teu amor reconhecemos entretanto que não podemos trabalhar sós por isso te pedimos bondade e proteção para todos aqueles companheiros que se lembram de nós que se nos fazem bem feitores estendendo os braços protetores sem que nada prestamos eles nos trazem a vida e estimulam o trabalho cooperação socorro alimento e agasalho para servir por onde vamos dar-nos Senhor mais força a fim de agirmos tanto quanto possível por nós mesmos um apoio aos semelhantes e em todos os instantes mas auxilia a quem nos auxilia de modo a sermos úteis dia a dia Deus de imensa bondade abençoe e protege aos nossos prefeitores por tudo que nos dão que eles têm de ti saúde luz e flores conservando-te a paz e o coração que os nossos prefeitores tenham muita paciência conosco continuem olhando com muito carinho com muito amor para todos nós que o Mestre Jesus nos abençoe Mestre Amado nós te rogamos Senhor que possamos ser merecedores da companhia desses amigos espirituais superiores que nos auxiliem a sermos merecedores e por considerarmos seus cupidos Mestre Jesus relembrando que também caminhaste ensinando a socializarmos dentro dos evangelhos de amor e luz nós te rogamos Senhor que possamos cristianizarmos hoje mais do que fizemos no passado para que tenhamos as companhias e sejamos merecedores de conviver com eles encarnados e no mundo espiritual Mestre Amado ensina-nos a arte de amar mas ajuda-nos para que possamos executá-la no trabalho sem queixas e sem lagunias vivendo e podendo restaurar aquilo que pode ser melhorado e aquilo que não pode ser melhorado aceitado ser conosco Senhor nesta morilação intensa e eterna hoje agora e sempre amém